Estamos de volta, meus amigos, pra mais um vídeo aqui no canal. Continuando sobre a nossa saga aqui de entendimento sobre todo o ecossistema dentro do Pokémon GO, hoje a gente vai falar especificamente das raids no jogo, tá? Tem algumas curiosidades que eu quero contar aqui pra você, algumas coisinhas legais. Se você quer saber tudo sobre essas raids, é só ficar até o final que eu vou te mostrar agora, tá? Tá? Saudades, Raikwaza, espero que volte nas raids em breve pra abrilhantar a vida dos treinadores Pokémon aí, né? Vamos começar com o seguinte, vamos entender o que são as raids no Pokémon GO. Eu escrevi o seguinte aqui nessa arte, são batalhas difíceis contra chefes de Pokémon em ginásios. Ou seja, essas raids só acontecem em ginásios, essas batalhas, tá? A raid surge uma hora antes de abrir em formato de ovo, né? Se for uma Ultra Beast aí, que é tipo lendários, lendários da região de Alola. É um Ultra Warm Hole, que é um buraco de minhoca. Se for qualquer outro Pokémon, é um ovo indicando que vai ter uma raid, uma batalha de raid naquele ginásio. E essa raid fica aberta por 45 minutos. Ou seja, o ovo te informa que daqui uma hora vai ter uma raid, e quando esse ovo choca, que deu tempo dessa uma hora aí acabar, vai durar a raid por 45 minutos pra você conseguir batalhar. Existem raids tier 1, 3, 4, 5, que é lendária, né? A nível 5, Mega Raid, Primal Raid, Elite Raid e Raid X, que foi extinta, tá? A raid tier 1 é a mais fácil, que é o ovo rosa. Dá pra fazer sozinho, é bem tranquilo. A raid tier 3 aí é o ovo amarelo, que tem Pokémon que, dependendo da sua conta, você não consegue fazer sozinho. E tem alguns que dá pra fazer sozinho, e tem uns que é impossível fazer sozinho, mesmo que você tenha o exército de Pokémon a seu favor no level 50. Shunko mandou saudades aí, não dá pra derrotar o Shunko na raid tier 3 aí, nível 3, né? Sozinho, tá? Raid nível 4 são raids exclusivas do Dia da Comunidade, que são eventos que eu já mencionei aqui no canal. Se você não sabe o que é Dia da Comunidade, não entendeu como funcionam os eventos no jogo, vou deixar o vídeo aqui em cima no card pra você assistir. Então as raids tier 4 só aparecem após os eventos de Dia da Comunidade, e também não dá pra fazer sozinho, tem que fazer de galera, 2, 3, 4 aí, tá? Raids lendárias, é impossível solar raids lendárias, exceto o Deox's Forma de Ataque. Tirando o Deox's Forma de Ataque, que mesmo assim é bem difícil você solar, você tem que ter Pokémon certo no nível 40 ou superior, então é bem difícil de solar ele. Tirando ele, não dá pra fazer sozinho essas raids, tá? O solar que eu faço é fazer sozinho, fazer solo, fazer de uma pessoa, tá? Não dá pra fazer raid lendária sozinho, você precisa chamar a galera, geralmente faz sala de 5, 6, 7 pessoas pra fazer raid lendária, tá? Mega Raid também não dá pra fazer sozinho, com exceção do Mega Charizard Y, acredito que é o único que dá pra fazer sozinho. Se eu estiver esquecendo de algum, é só comentar aqui embaixo, que eu vou agradecer o acréscimo no vídeo aí, mas acredito que o Mega Charizard Y é o único. E não dá pra fazer sozinho, dá pra fazer 2, 3, 4 contas, dependendo da Mega Raid aí, tá? Primal Raid ainda não chegou no Pokémon GO no momento que tá saindo esse vídeo, vai ser introduzido no Tour de Hoenn, que é um evento que vai acontecer celebrando a região de Hoenn em fevereiro de 2023, e aí vai liberar o Primal Groundon e o Primal Kyogre, que são formas primitivas desses 2 Pokémon, como se fosse Mega Evolução dos 2, tá? Então, vão ter raids exclusivas pra esses 2 Pokémon, e com certeza não dá pra fazer sozinho, deve ser mais difícil que a raid lendária, inclusive, tá? As raids de Elite, falando em mais dificuldade, são as raids de maior dificuldade no Pokémon GO, elas são tipo nível 6 acima das raids lendárias. Geralmente, a Niantic tem colocado uns Pokémon bem interessantes nessas raids de Elite, no caso, o Rupa tem aparecido apenas, né, com frequência aí, porque é um Pokémon que não dá pra pegar todo dia, porque ele é mítico. Então, a Niantic tá colocando ele nessas raids de Elite, e acontece um final de semana nessas raids. As raids de Elite, geralmente, tem um contador de 24 horas antes de começar essa raid, pra avisar um dia antes que vai ter essas raids de Elite, e, no caso, acontece em 3 horários distintos, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde e 5 horas da tarde, são esses horários das raids de Elite. Vale ressaltar que essas raids de Elite são, aparecem, né, apenas em ginásios de raid X. A raid X foi extinta, eu já já vou explicar como que funcionava, tá? Esses ginásios dá pra você identificar, quando você clica no ginásio, mostra lá em cima no canto superior direito, se eu não tô enganado, e mostra que é raid X, então essas raids de Elite vão aparecer apenas nesses ginásios. Geralmente, os ginásios de raid X estão em áreas verdes, como praças e parques, e são bem visados na comunidade, são áreas de grande aglomeração de treinadores, tá? A raid X, antigamente, você recebia um convite pra participar dessa raid X, por fazer algumas raids ao longo da semana. De 15 em 15 dias, a Niantic mandava um convite, né, um passe gratuito, pra você fazer essas raids X, e colocava alguns pokémons lendários, míticos, bem específicos e bem rarinhos de aparecer no jogo. Hoje ela não existe mais, provavelmente ela foi substituída pela mecânica da Elite Raid, tá? Como eu disse pra vocês aqui embaixo, aqui, né, a Raid Tier 1 dá pra fazer sozinho, Raid Tier 3 pra cima, depende de alguns fatores pra você conseguir fazer ou não sozinho, raids lendárias, Mega Raids e Elite Raid é praticamente impossível de serem feitas se não estiver em grupo de treinadores, e eu já expliquei aqui em cima tudo sobre essas raids, tá? Quando você gira o Pokestop do ginásio, porque os ginásios também tem tipo um Pokestop, você gira pra pegar itens, você consegue um passe gratuito por dia. Se você viu meu vídeo de temporada, eu mencionei que tem algumas temporadas que mudam essa quantidade de passe gratuito por dia, ao invés de você obter apenas um, você obtém dois passes gratuitos por dia, mas o padrão é um passe gratuito por dia, você precisa ir presencialmente ao ginásio e girar o Pokestop dele, tá? Passes adicionais são apenas comprados na loja, o verde é presencial, né, que é o Premium, e o rosa só pode ser usado em Raid à distância. Raramente a Niantic dá isso aqui de graça, geralmente tem algumas pesquisas que são pagas que a Niantic dá passe de Raid Premium principalmente, tá? O passe de Raid remoto ela não tem dado de maneira nenhuma depois que ela cortou aquele passe semanal que tinha remoto aí durante a pandemia. Então se você quer fazer mais Raids, infelizmente você vai precisar comprar os passes, tá? Esses passes aqui, o verde você tem que fazer presencialmente a Raid, e o rosa você só consegue fazer à distância. À distância pode ser você vendo o ginásio no raio do mapa que você está observando no seu jogo, ou se alguém convidar você do outro lado do mundo, em qualquer lugar que você esteja, se você tiver um passe de Raid à distância, você consegue entrar nessa Raid e fazê-la tranquilamente. Pessoal, o mestre esqueceu de uma coisa que é um detalhe bastante importante. Caso você esteja com um passe presencial gratuito ou comprado, assim que você entrar na Raid, você consegue convidar até 5 pessoas para fazer a Raid com você. Caso o seu companheiro mora em outro estado ou outro país e tenha um passe remoto, quando você o convida ele pode usar esse passe para poder fazer a Raid com você e tentarem aí o seu 100% ou o seu Shine. Existem dois aplicativos que você consegue adicionar treinadores de todo mundo para ser convidado para a Raid à distância, que é o Pokerade e o Pokedine, que eu já indiquei aqui no canal. Inclusive, tem vídeo dos dois aplicativos aqui no canal. Eu vou deixar em cima no card para você assistir e tirar suas dúvidas quanto a esses dois aplicativos que são show de bola, vale muito a pena serem utilizados. E não dá ban não, tá? Antes que alguém pergunte aí nos comentários. Você também pode seguir alguns streamers que fazem Raid com galera, né? Com a galera que está assistindo eles. Isso aqui é uma dica bastante interessante para vocês. E eu vou deixar indicado dois streamers que fazem isso. Você entra na live deles e tem algumas condições para você fazer as Raids com eles totalmente gratuito. Você não precisa pagar nada nem ser sub, tá? O Gino do canal Liga Go na Twitch. Está aqui o link. É twitch.tv barra Liga Underline Go. Então, o Gino é muito gente boa. Recomendo demais o canal dele na Twitch. E tem o Bebetos também do canal GW Bebetos, que também é na Twitch. Twitch.tv barra GW Bebetos. São esses dois canais que eu quero indicar para vocês, para vocês fazerem Raids com passe à distância, tá? Eles sempre convidam quem está assistindo as lives deles. Então, fique muito atento quanto a esses dois canais. São parceiros nossos aqui e amigos muito legais, muito dedicados, que têm um trabalho bastante impecável aí e ajudam a comunidade para caramba, tá? Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. Esclareceu tudo sobre as Raids no Pokémon GO? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo também. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, que ajuda a eu entender que você está gostando desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live ao Gameplay. E até mais!